Eu sou Raíssa Uca, psicóloga clínica da cidade de São Paulo e eu conheci o MaterOnline através das redes sociais. Então eu iniciei o curso de saúde mental materna e a partir daí eu digo que a minha vida mudou. Na verdade, eu costumo dizer que ter conhecido o MaterOnline é um marco muito importante na minha vida, porque em cinco anos de graduação eu nunca tinha escutado falar sobre a psicologia perinatal. Depois, na minha vida pessoal, mudou porque a partir desse conhecimento eu pude me olhar com um pouco mais de carinho, percebendo que a maternidade real é muito diferente e distante da maternidade idealizada que nos vendem o tempo todo. Já na minha vida profissional, eu posso dizer que eu pude proporcionar um melhor atendimento para as gestantes que me procuravam e não só para elas, mas para a família que está sendo formada, porque a psicologia perinatal, ela tem essa parte muito bonita e muito importante. Ela olha além daquele sujeito que te procura, mas a toda aquela família, todos os envolvidos nesse novo processo. Então hoje o que eu tenho para dizer é o meu muito obrigado para a Rafaela, idealizadora desse projeto, e para toda a sua equipe. Música 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 Música